As marcas, as brilhas assentam a samba Os tapos de vidro e as mães no chão Se tivesse abaixado a voz, talvez hoje seríamos Como é que é o Líbia? Um mês e quatro dias tentando Tô na onda de mim, outras bocas se desencarnando Nossa, eu quase paro de tanto Diz aí, meu refúgio foi mesa de bar Solta a voz, quero ouvir a estima, o Líbia Ação Numa cadeira de acinferro e já viveu Quando a um poder de luz, a rodada em seu cimento Quando a gente vê em seu futebol, a planta nação Ação Ação E numa cadeira de acinferro e já viveu Espanha com a vânia, a rodada em seu cimento Não achei que eu tivesse que se derrando naquela hora Até ver os renomes Denn города e forgiveness Ai, 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 ai Ai, 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 ai Um mês e quantos dias é marvalho, né? Marvalho! Meu julho foi desigar Coração quase parou de tanto sofrer Meu refúgio foi me valor E pra tentar te esquecer Sentado numa cadeira de ar Se envergonhado e bebendo Pra levar com a americana E ganava o meu sofrimento Achei que eu tivesse esquecida De levar com a americana Até ver o chão no outro Esquinto da roca E pra tentar te envergonhado E numa cadeira de ar Se envergonhado e bebendo Achei que eu tivesse esquecida De nada na cara Até ver o seu nome Esquinto na lata O que? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ela só vai te envergonha Ai, ai, ai Ai, ai, ai A pessoa joga essa lata fora Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai